Seja qual for a necessidade do cabelo, Lacan tem a solução. Ampula autoaquecida SOS Result. Reconstrução e ação anti-quebra. Grisalhos patinados e loiros iluminados com o matizador autoaquecido da Lacan. Mais vitalidade, força e leveza com a ampula autoaquecida Detox. Regeneração rápida dos fios e brilho intenso com a ampula autoaquecida Botomax. BB Cream autoaquecida para os cuidados pré e pós-química. Brilho extraordinário. Elasticidade, nutrição e força com ampula autoaquecida Caviar e Pérolas. Ampula autoaquecida Cristalização para cuidados pós-progressiva. Prolonga o liso e disciplina os fios. Proteção e brilho espelhado com ampula autoaquecida Blindagem dos fios. Ampulas autoaquecidas Lacan. Dose concentrada e tratamento cosmético capilar com performance profissional.